Então vamos chamar nosso time de análise, principalmente a Thais Arbex, porque ela tem uma informação muito importante a respeito de aliados de Dino que já começam a procurar a bancada evangélica para tentar aumentar esse placar positivo. Eu trouxe essas contas feitas mais ou menos pelo Palácio, de 52 votos, contas bastante pé no chão, mas aí há uma margem de crescimento, né, Thais, que Dino pode agora surfar nos próximos dias. Muito obrigado, minha amiga, seja bem-vinda. Boa tarde, Uribe, Renata, todo mundo que está aqui com a gente nos bastidores. Eu conversei com o integrante da bancada evangélica e eles sim me relataram que já foram procurados por aliados do atual ministro da Justiça, mas qual que é a avaliação que tem sido feita lá dentro da bancada? Muito nessa linha do que a Renata já colocou aqui para a gente, que não é momento de diálogo. Eles resistem muito a um possível ou eventual diálogo com Dino, com vistas, é claro, a esse rito ali no Senado Federal. E aí, quem está nos assistindo pode perguntar o que impede esse diálogo, o que trava esse diálogo da bancada evangélica com o indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal. Não é a pauta de costumes, por mais que a bancada evangélica tenha essa pauta como item prioritário ali na agenda. É, na verdade, a avaliação que se faz de que Dino tem um perfil muito parecido com o que eles consideram o perfil de Alexandre de Moraes, ou seja, um perfil mais duro ali no Supremo Tribunal Federal. Há um entendimento entre integrantes da bancada evangélica, e aí não sou eu que o digo, são essas pessoas, de que poderia haver uma perseguição a determinado grupo político com a chegada de Dino ali no Supremo Tribunal Federal. Embora Dino seja político, seja senador eleito pelo Estado do Maranhão, a avaliação, a percepção da bancada evangélica, e aí isso se expande para a oposição, é que ele tem um perfil distante da política, que ele tem uma atuação que não diz respeito à política. Um integrante da bancada evangélica até me disse o seguinte, durante todo o tempo que ele foi governador do Maranhão, ele governou sozinho, sem olhar para a política, embora, é importante a gente lembrar, Dino teve uma das maiores alianças já construídas enquanto governador do Maranhão, maior em número de partidos que faziam parte ali da sua composição. Então, há essa resistência, uma resistência que está posta, há essa tentativa de diálogo, mas um integrante da bancada até me disse, achei bastante engraçado, eu fugi de todas as ligações e, neste momento, estou indo viajar para não ser encontrado. Esse é o clima neste momento. Só uma curiosidade, só para relembrar, Alexandre de Moraes teve 55 votos, então é um placar bastante parecido com o que tem trabalhado também o Palácio do Planalto. Pois é, gente, e para dar um último aqui, bastidor, sobre essa história, Uribe, quando você falava sobre as expectativas criadas, um ministro me contava, numa conversa, na verdade, entre dois ministros, quando ainda não tinha decisão, Thaís, e um falava para o outro, olha, mas o Bruno Dantas é muito aliado, por exemplo, do governo, está demonstrando ser um muito aliado, e o outro lembrou, ele é aliado até ser preterido. É mais ou menos esse barulho agora que o Palácio do Planalto vai ter que lidar.